Olá, me chamo Marcos Oliveira, profissional de segurança privada desde o ano de 2012, graduado em gestão de segurança privada e criador do site Vigilante Atento, um portal exclusivo de vaga de emprego da segurança privada. Juntamente com meu amigo, instrutor Moisés, criamos um treinamento que se chama Desenvolvimento Pessoal para Profissionais de Segurança Privada. Se você quer ser um profissional requisitado, um profissional que as empresas buscam nesse mercado que é bastante concorrido, conheça agora o nosso treinamento. Tenho certeza que após esse curso, você não será mais o mesmo. Então, vem conosco! Olá, tudo bem? Prazer, eu sou o instrutor Moisés, profissional da área de segurança privada desde 2014, sou ex-militar do Exército Brasileiro, sou formado em gestão de segurança privada, pós-graduado em gestão estratégica de pessoas e também pós-graduado em gestão de liderança e desenvolvimento de equipe. Se você está aqui hoje é porque seu objetivo é crescer, se desenvolver, ser melhor remunerado e poder construir a sua trajetória profissional através do seu esforço e da sua construção. E nós estamos aqui hoje juntamente para mostrar para você um treinamento exclusivo, são poucos treinamentos assim que vai desenvolver você do começo até o topo na área da segurança privada. E não importa se você é vigilante, porteiro, controlador de acesso ou até que já tenha um cargo acima de chefia, todos aqui vão se desenvolver de dentro para fora. Então, é um prazer ter você aqui. Conheça aqui os nossos módulos, você vai ganhar um certificado maravilhoso, vai ganhar bônus, e-books, material em PDF, como você vai fazer um currículo na sua casa, editável. Nós temos aqui esse material para você. Então, conto com a sua presença, é um prazer ter você aqui e estamos juntos.